A mentira muitas vezes é resultado de um medo, logo a verdade exige coragem. Pare um pouquinho agora e pense comigo sobre estes dois pontos que dividem tantas pessoas e muitas vezes dividem você, a verdade e a mentira, a coragem e o medo. A primeira vez que nós vemos o medo na Bíblia foi quando Adão e Eva, depois de terem pecado, ouviram a voz de Deus no jardim, tiveram medo, diz a Bíblia, e se esconderam de Deus. Antes do pecado, eles caminhavam livremente com Deus no jardim do Éden. Mas depois do pecado, ou seja, sabendo que haviam errado, desobedecido, eles tiveram medo de Deus e das consequências do seu erro. Então aquele medo os levou a uma meia-verdade, que é uma meia-mentira. não tiveram a coragem de assumir a responsabilidade dos seus erros. Adão, inicialmente, jogou a culpa para o próprio Deus. A mulher que o Senhor me deu, a mulher que o Senhor me deu, em outras palavras, não tem nada a ver com isso, eu não pedi a essa mulher, o Senhor me deu a essa mulher aqui e ela me deu do fruto para comer. E a mulher, por sua vez, jogou a culpa na serpente. Então o medo das consequências, o medo da verdade, gerou uma mentira, gerou uma meia-verdade, que é uma mentira. Porque o certo e quão diferente a humanidade seria, nós podemos apenas imaginar, se, tão somente, eles tivessem sido verdadeiros e tivessem se arrependido do que haviam feito. Se Adão e Eva tivessem falado a verdade. Se Adão dissesse, olha, Senhor, eu errei, eu pequei. E a mulher, antes dele terminar de falar, o interrompesse e falasse, não, na verdade, eu fiz primeiro, eu errei e eu o convenci, o induzi a comer. Quão diferente seria a história da humanidade? É apenas imaginação. Porém, nós aprendemos ali que o medo é um grande gerador de mentiras. Muitas vezes, você observa isso mais facilmente na criança, ninguém ensina a criança a mentir. Normalmente, mãe e pai não ensinam a criança a mentir. Mas, quando a criança sabe que fez algo errado e a mãe pega, o pai pega, aquela criança, naturalmente, vai contar uma mentira. Por quê? Por causa do medo, o medo da consequência, o medo de um castigo, o medo do pai ficar bravo, a mãe ficar brava, etc. Então, aquele medo, já sem ninguém tê-la ensinado, faz com que ela conte uma mentira. E, às vezes, o pai e a mãe até acham engraçado, acham bonito. Mas, isso se estende até a vida adulta e muitas pessoas continuam, mesmo tendo plena consciência, não são mais crianças, consciência do que pode acontecer como resultado da mentira, muitas delas, ainda com medo, escolhem o caminho da mentira. e não tem a coragem de encarar a verdade. A verdade exige coragem, muita coragem. Mas a verdade exige coragem para ser dita quando você é confrontado, quando há uma situação em que você tem que falar alguma coisa e a verdade é inconveniente, a verdade, talvez, trará consequências sérias para você, para outras pessoas. É preciso ter coragem para dizê-la. A coragem também é necessária para ouvir a verdade, porque, muitas vezes, é difícil ouvir a verdade, especialmente a nosso respeito. é difícil ouvir alguém que, com sinceridade, revela algo a nosso respeito que nós não queremos que ninguém saiba, não queremos ouvir, não queremos encarar. Então, é preciso coragem para dizer é verdade, eu concordo, você está certo, eu tenho vergonha disso. Por mais que eu não goste, mas o que você está falando é verdade. Quer dizer, é preciso coragem para ouvir a verdade e é preciso coragem, mais que tudo, para viver a verdade. Você viver, você ser a própria verdade. Jesus disse, eu sou o caminho à verdade e à vida. Então, Jesus não apenas falava a verdade, ele era e é a própria verdade. Então, a verdade exige coragem. Então, o que todos nós precisamos desenvolver na vida é a coragem para viver a verdade, falar a verdade, ouvir a verdade, ser a própria verdade e nos desvencilharmos deste medo que tão sutilmente nos tenta a optar pelo caminho da mentira, pelo caminho da meia-verdade, pensando que nós vamos obter algum benefício com isso. Mas, normalmente, o pai da mentira vai saber quando nos expor. Ele vai saber quando jogar os holofotes sobre a nossa mentira. Porque ele não vai deixar isso de graça, ele não vai levar o ser humano a mentira e deixar de graça. Não. Ele vai cobrar a conta. Então, o mentiroso, você vê normalmente, porque se desenvolveu aquele ditado, a mentira tem perna curta, porque ela não vai muito longe. Às vezes, ela dura anos, mas chega um momento que o próprio pai da mentira cobra fatura. Então, a pessoa acaba sendo exposta e aí a casa cai. E quando a casa cai, é muito dura, é muito feia a ruína. Então, por mais difícil, dura, feia, que seja a verdade, sempre o melhor caminho a seguir é o caminho dela. Mas, isso exige a coragem, como eu havia dito. Então, o que você precisa é desenvolver essa coragem para que, no momento em que você estiver confrontado com o medo da verdade e a atração da mentira, caminho aparentemente mais fácil, você tome a decisão de encarar o medo da verdade, não importa as consequências, porque é uma decisão. Eu me lembro que, bem mais jovem, uma vez eu fui a um lugar onde tinha um penhasco, um penhasco assim de mais ou menos 10, 15 metros de altura, de um lago abaixo. E, era um lugar de diversão. E, então, ali as pessoas iam para pular lá no lago, lá embaixo. Não é um pulo que muita gente dá, sabe, assim, tranquilo, porque vem o frio na barriga, vem o medo se você vai se machucar e etc. Então, eu me lembro que lá no penhasco, lá em cima, eu falei, não, eu vou pular, eu vou pular. E aí, tinha lá gente que ia e ficava naquele negócio dizendo, vou, não vou, não vou, não vou, não, não me segure. E as pessoas, vai fulano, vai, sabe aquelas pessoas segurando a fila? Segurando a fila, não vai e nem deixa ninguém ir. Você conhece alguém assim, é ou não é? Muito bem. Aí, tinha aquelas pessoas, aí, chegou a minha vez. E eu tava lá com os pezinhos na ponta do penhasco e olhando lá pra baixo e sempre lá de cima parece muito mais alto do que quando você olha de baixo pra cima. E o que que eu me lembro daquele momento? O que que eu me lembro? Eu me lembro o seguinte, que eu senti o frio na barriga, eu senti os joelhos fracos, eu senti tudo que todo mundo sente, eu creio. E o que que eu fiz? Falei, não, eu não vou voltar pra trás, eu não posso voltar pra trás. Não, eu vou. Eu vou. Tomei a decisão e pulei. Pulei. Com medo e tudo. Então, o que que a gente aprende? Que a coragem é esse momento de decisão. A coragem é esse momento em que você sente o frio na barriga, sente o terror daquilo que você está prestes a fazer, que é contar a verdade, que é encarar a verdade, que é ouvir a verdade, que é escolher o caminho da verdade. Você sente o medo disso, porque você sabe as consequências, como quem vai pular do penhasco sabe. Você vai ter ali alguns segundos de frio na barriga, a alma vai sair do corpo, você tem o risco ali de você cair do mau jeito e dar um... sei lá, você tem todo aquele medo, mas se você decide, eu vou mesmo assim e toma essa decisão de forma consciente, olha, não estou, parêntese aqui, não estou aconselhando ninguém a pular de penhasco, não, tá? Isso aí é uma história pessoal. Mas quando você decide, no momento do medo, optar pela coragem, ali você venceu o medo. Então, muitas pessoas pensam que o corajoso é uma pessoa que não sente medo. Não. O corajoso, na maioria das vezes, ele está se borrando também. Ele está se borrando, ele está com medo, ele está com todos os sentimentos que o medroso e o covarde estão. A diferença é que ele decide ir em frente mesmo assim. Ele decide seguir, não importa o que aconteça, porque para ele não é opção a covardia. Ele não vai conseguir conviver com a consciência. Eu fui covarde, eu enganei, eu menti, eu me acovardei, eu fugi. Ele não consegue conviver com essa consciência. Então, ele prefere escolher o caminho da coragem. A verdade exige coragem. A mentira, só o medo. Mas a verdade vai sempre precisar que você seja corajoso. Mas saiba que ninguém admira o covarde, ninguém admira o medroso, todo mundo admira o corajoso. A pergunta é, quem você quer ser? Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. e não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!